A reputação vai estar pra sempre é um dos outros A sensação 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 é um dos outros O que foi lá? Mками de pecado Muitasgeben a medio É uma sensação é um dos happen A sensação é um dos outros 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 A sensação é um dos A Élnciosa 01 Não, 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 não. Não, 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 não. Eu acho que não é isso, não é? Boa noite! Estou aqui para a kippenbender. Ah? Kippenbender? Ja. E, eu vou a vermelha para o que está aqui em casa. E, ela vem sempre ao meu lado. Doe ele! Doe ele! Doe ele! Doe ele! Doe ele! Doe ele! Eu disse que você tem mais mais! Doe ele! Doe ele! Doe ele! O que você pode sair? Eu vou ficar logo na frente, velho! Eu vou ficar mais perto! De jovem e mais perto! Meu avião, será que ele me vê! Me também! Você quer que já estiverminhando? Você não vê? Eu estou no lugar! É mesmo! Oh, eu tenho um futeu mal. Oh, é o último. Oh, é o último. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele tem uma grande trinta. Eu conheço. Oh, lá estão eles. Maravilha! Boa! Boa! Não tem dúvida, não tem dúvida. E aí, pode ir em sua moto? Pode ir para você? Pode ir para você? Pode ir para você? Não é claro que eu escurro! Mas eu não vou melhorar! Eu não vou melhorar! O que eu quero fazer! O que eu vou usar? O que eu vou fazer? É, eu vou melhorar! O que você tem que fazer? Obrigado.